Já tá ele aqui, o Estevam Limana, pra trazer mais detalhes aí, o pessoal tá curioso, querendo saber também, tem imagens aí dos ladrões ou do ladrão. O que você conta pra gente, o Estevam? Boa tarde. Oi, Rodrigo, boa tarde pra você, pra quem nos assiste no BG Blumenau. Olha, então, esses ladrões foram bastante ousados, Rodrigo, eles roubaram 20 botijões de gás de cozinha em duas etapas. Eles foram primeiramente às 11 horas da noite de ontem, finalzinho do dia, roubaram um pouco e voltaram por volta da 1 hora da madrugada. Essas imagens que a gente vê aí na tela são de uma câmera de monitoramento do estabelecimento comercial que fica no bairro Texto Salto. E isso só foi ser descoberto hoje pela manhã, quando a proprietária foi checar as imagens. Ela falou que esse é um hábito diário, né, checar e analisar. Então, portanto, os bandidos acabaram arrombando, né, arrombaram o portão, entraram e acessaram o depósito, onde eles conseguiram roubar, então, esses 20 botijões de gás na madrugada desta sexta-feira aqui em Blumenau, Rodrigo.